Olhares atentos aos movimentos que retratam por meio de canções uma época em que o sofrimento e a repressão estavam presentes no cotidiano. Estas encenações fizeram o público, em sua grande maioria jovens, acompanhar de perto como foi a luta de brasileiros em busca da democracia no período da ditadura militar, que durou 21 anos. A incansável batalha para enfrentar o autoritarismo, censura e tortura do regime totalmente contrário à liberdade de expressão contou com a ajuda da música popular brasileira, que entre 1964 e 1985 serviu para levar ao país, por meio de suas letras, mensagens de insatisfação e protesto. E é justamente isso que o grupo LabVox, do Laboratório de Práticas e Estudos em Canto da Universidade Federal do Paraná, quis passar aos espectadores na noite do último dia 23 de outubro, no campus de artes. O coral tem cerca de 30 componentes e está em atividade há dois anos. Além de contar com estudantes da instituição, ele também é aberto para o pessoal de fora do ambiente acadêmico. A iniciativa, realizada por esses musicistas, faz parte de uma das ações do SACOD, Setor de Artes, Comunicação e Design, e do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. A exibição do espetáculo está inserida no evento intersetorial 60 Anos do Golpe, Memórias, Lutas e Resistências, criado em março deste ano pela Federal. A professora dos cursos de Música da Universidade e diretora musical do Grupo de Canto, Viviane Cubo, explicou de onde surgiu a ideia da apresentação do LabVox, que tem como tema Apesar Sons da Resistência. Tem um evento institucional que fala dos 60 anos do golpe. Então, foi um projeto inspirado nessas diversas ações que aconteceram na Universidade. E também era um desejo antigo do grupo de fazer algo envolvendo também as questões cênicas, um coral menos, aquele coral retinho, todo mundo cantando. Então, já ter esse perfil, tanto meu quanto dos estudantes também, a gente achou que seria uma ótima oportunidade de falar sobre um tema tão delicado da história do nosso país, tentando representar de forma musical e com todas as linguagens possíveis. A plateia, encantada do início ao fim com o show, pôde ouvir a interpretação de músicas de Elis Regina, como Nossos Pais, de Maria Betânia, histórias para aninagem de grande, e não poderia faltar Apesar de Você, de Chico Buarque. Diante das performances dos coralistas, também foi possível observar a sincronia entre cenografia, música e mensagem. Elementos que se complementaram do início ao fim, fazendo o público mergulhar em um período distante, mas que jamais será esquecido até mesmo por aqueles que não vivenciaram de perto os atos de tirania. É importante você trabalhar uma ampliação da escuta quando você trabalha a parte cênica. Você precisa prestar atenção nas pessoas que estão ali, porque a partir do que elas já têm de repertório, é que você vai trabalhar com algumas sutilezas, quase que colocando um tempero, mas a partir do que o cantor já tem. Então é de dentro para fora o trabalho, por isso eu falo da ampliação da escuta de quem trabalha com o corpo cênico, porque é prestando atenção no movimento deles e valorizando para criar as partituras cênicas que a gente tem aí pela frente. Tudo que você realmente vai inteiro, né, organicamente, eu acho que a música é corpo, a voz é do corpo, então eu acho que dá muito mais vida, mais potência para o trabalho, no meu ponto de vista. Acho que no espetáculo, quando a coisa se esvazia e de repente só tem uma voz, um instrumento, nossa, parece que isso fala tão fundo da gente, porque parece que para todo... É igual a gente no dia a dia, né, às vezes você está naquele tumulto, assim, quando esvazia, aquilo te obriga a entrar com a tua própria sensação, né. Então, essa foi a ideia com a gente também, mas toda vez que a gente ensaia isso é o que provoca em mim. Gosto de tudo do repertório, mas esse momento em especial, que tem uma voz, depois um instrumento e outro, assim, eu acho muito intenso. É tão leve que fica intenso. O espetáculo nos convida a revisitar um capítulo crucial para a nossa história. Ao celebrarmos a música como um ato de resistência, somos lembrados da importância de não esquecermos os desafios do passado e de continuarmos lutando a cada dia por um futuro mais democrático. A história precisa ser lembrada, né, é falando sobre isso, é nos lembrando, é com essas memórias que a gente pode ter a oportunidade de não repetir e reconhecer quando a gente está repetindo, né, faz parte da natureza humana esse ciclo. Então, a gente resolveu fazer esse espetáculo para marcar, para relembrar todas essas questões que aconteceram e também para, né, fazer uma denúncia a essas coisas que ainda estão acontecendo, né, como essas perseguições, o racismo, né, todas essas questões que são estruturais e que a gente não pode retroceder. A gente vai relembrar coisas, mas também vai fazer paralelos com a atualidade. Então, acho que a gente vai sair realmente um pouco mais consciente. Como quem desperta de um sonho de memórias, aqueles que acompanharam o espetáculo levaram para casa a certeza de que mesmo nos dias mais sombrios e turbulentos, a arte sempre encontrará um caminho para nos lembrar de resistir. Somos todos os iguais, pra sentar como soubeu. A gente vai sair de novo. 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 A gente vai sair de novo.